Pai querido, abençoa agora cada uma das famílias, as irmãs que estão na frente do trabalho, Senhor Que o Senhor venha da graça, direção, visão, em o nome de Jesus é que nós oramos hoje sempre Amém Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor A Marrute estará louvando o Senhor com os louvores da harpa, né? Nós estamos já iniciando este culto, já é sete e dez, passa tão rápido as horas, irmão Irmã Cida já está aí, né? Enquanto nós louvamos, vamos já começar a glorificar o Senhor, a glória para Ele, a honra para Ele Tudo o que vai acontecer aqui nesta noite é para que o nome do Senhor seja engrandecido Som Número 144 Amém 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 Assembleia de Deus, vem comigo, ouvir a palavra de Deus Amém 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 E alegria não temos que fruir em seu imenso amor Vem irmão, assim leia dos santos, sentir o poder do Senhor E aleito aqui nos cantos, resultando no Consolador Vem, 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 Assembleia e louvemos Ao nosso bom Deus, Redentor Pois maior alegria não temos que fruir em seu imenso amor Na Assembleia de Deus tu estejas, humilde aos peitos, Senhor Santidade convém à igreja, todos os olhos se elegem no amor Vem, 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 Assembleia e louvemos Ao nosso bom Deus, Redentor Pois maior alegria não temos que fruir em seu imenso amor Nós sentimos a santa presença do nosso querido Jesus Anulada foi tua sentença, deixa as trevas vivem para a luz Vem, 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 Assembleia e louvemos Ao nosso bom Deus, Redentor Pois maior alegria não temos que fruir em seu imenso amor Aleluia, glória a Deus Número 371 Aleluia, glória a Deus Aleluia, glória a Deus Aleluia, glória a Deus Aleluia, glória a Deus Breve vem o grande dia Em que lutas vindarão Todos males, agonias Deste mundo cessará Cessará no céu o pranto Pois não haverá mais dor Se ouvir-se ao canto Dois rebitos do Senhor Ó que gosto estar com Cristo Escutando a sua voz Eu almeixo hoje isto E segui-lo sempre a nós Cessará no céu o pranto Pois não haverá mais dor E ouvir-se ao canto Dois rebitos do Senhor Se Jesus Cristo é meu guia O caminho em te trilhar Quem assim em Deus confia Lá no céu a te chegar Cessará no céu o pranto Pois não haverá mais dor E ouvir-se ao canto Dois rebitos do Senhor E ouvir-se ao canto Dois rebitos do Senhor E ouvir-se ao canto Dois rebitos do Senhor Obrigado. Música Podes tu dizer também sou um dos tais Um dos tais, um dos tais Podes tu também dizer sou um dos tais Um dos tais, um dos tais Podes tu também dizer sou um dos tais No cenáculo reunidos o poder buscava então Pelo amor de Deus unir-nos a clamar em oração Eis que o vento é descido e o fogo do céu cai Podes tu dizer também sou um dos tais Um dos tais, um dos tais Podes tu também dizer sou um dos tais Um dos tais, um dos tais Podes tu também sou um dos tais Este povo destimido são discípulos de Jesus Pelo mundo perseguido por levar a sua cruz E agora revestido com poder é um dos tais Podes tu dizer também sou um dos tais Um dos tais, um dos tais Podes tu também dizer sou um dos tais Um dos tais, um dos tais Podes tu também dizer sou um dos tais Oh, não seja descuidoso pra buscar o dom de Deus Dom que te fará de tu, dar-te avisou nos céus E Jesus maravilhoso proclamando aos outros Poderás então dizer sou um dos tais Um dos tais, um dos tais Podes tu também dizer sou um dos tais Um dos tais, um dos tais Podes tu também dizer sou um dos tais Aleluia Aleluia Pode tu também dizer sou um dos tais Você pode falar assim? Eu sou um dos tais Exaltado seja o nome do Senhor Jesus Nós estamos alegres Porque o Senhor é maravilhoso, irmãos O Senhor continua sendo o mesmo E está no controle de toda a situação E nós ficamos felizes quando o Senhor Quando estamos orando E Ele fala conosco Então sabemos que as promessas do Senhor Não são falha Basta cremos e tomarmos posse Esses dias que estava orando aqui O Senhor falava comigo assim Estou eu aprovando o trabalho da tua mão Então, irmão É muita É muita alegria Quando nós fazemos alguma coisa Que o Senhor está recebendo É muita vitória É muita gratidão Hoje eu sentei ali na minha cama Quando me levantei Não tinha palavras para orar ao Senhor E o meu choro Foi de gratidão Dizendo muito obrigado, Senhor Porque coisa boa é ser útil E fazer a obra do Senhor Para Ele Com certeza Que Ele vê Que Ele conhece A nossa estrutura O nosso íntimo O companheirismo A dedicação de cada irmã O esforço E isso, irmão Nós sentimos honrada Não tem dinheiro que pague Né? Essa alegria Que o Senhor passa para nós Nós estávamos aguardando a irmã Cida Mas ela nos avisou Que está chegando um pouquinho atrasada Vamos nos colocar de pé, irmãos Para nós Fazer a leitura Do tema Onde foi a abertura Um trabalho maravilhoso Ficamos remoendo Alimentação, né? Que o Senhor Nos deu E dá para nós Caminhar um bom bocado Um bom trecho Um bom esquilão Se você Colocou na sua vasilha No seu No seu arfoge Né? Dá para você andar uns Bom quilômetros Aleluia Glória a Deus Primeira reis Né? Primeira reis Dezessete O treze Amém, irmãos? E Elias disse Não temas Vai fazer Do que disseste Mas primeiro Faz para mim Um bolo pequeno E trazem Aqui fora E depois Fará para ti E para o seu filho Porque assim Diz o Senhor O Deus de Israel A farinha Da panela A farinha Da tua panela Não se acabará E o azeite Da tua budija Não faltará Até o dia Que o Senhor Fazer chover Sobre a terra Você viu que benção? É uma profecia Para você Uma mensagem profética Mas ali está assim Né? Uma divisa A mulher cristã Em ação Frutificando Em tempo de crise Vamos repetir? Mulher cristã Em ação Frutificando Em tempo de crise Aleluia É o nosso Dever Não olhar Para as dificuldades Mas olhar Para o Senhor Jesus Sabendo que Ele tem preparado Coisa especial Para nós Né? Nós vamos orar Quantos precisam De oração Eu e minha casa Também nos ajudam Na oração E a obra do Senhor Né? Querido Jesus Nós te louvamos Nós te exaltamos Nesta noite Aleluia Por estar aqui Senhor É muito privilégio Nós te louvamos Por cada irmã Por cada irmão Por cada criança Senhor Ora Abaixando Arai Pela presença Do Espírito Santo Continua aqui Conosco Tomando primazia E tudo aquilo Que irá acontecer Que possa chegar Diante de ti Como cheiro suave Toma Senhor A liderança Desse trabalho E a nossa petição Em o nome De Jesus Amém O conjunto local Sete Está com oportunidade Nós estamos aguardando Qual o conjunto Que está preparado? Todas já chegaram? Setor 13 Já chegou? Ainda estão chegando As irmãs Vamos ouvir a irmã Margarete Ela vai louvar o Senhor Enquanto as irmãs Estão chegando Porque estamos aguardando O beck Que deverá chegar Da parte do conjunto E logo após Se os conjuntos Que estão chegando Já estiver preparado Pode mandar Para nós aqui Dizer Viu irmãos? Saludos irmã Capaz De Senhor Aleluia Está gostoso Não é irmãos? Deu uma chuvinha Por aí E a temperatura Está agradável Na noite de hoje Mais agradável Ainda porque A presença Do Espírito Santo É tremenda Dentro deste lugar Aleluia Sinto minha carne Tremendo De sentir a presença Do Espírito Santo Hoje busquei A palavra do Senhor Ele falou isso Que minhas mãos Não estão encolhidas Nem meus ouvidos Estampados Que não posso ouvir O teu clamor E essa é a palavra Que eu dou pra você Nesta noite Clama Clama Porque Ele vai ouvir Ele está ouvindo Ele vai dar resposta Pra mim E pra você Nesta noite Aleluia Aleluia Glória a Deus Aleluia É tremendo Quando um homem Faz questão De agradar a Deus Sem abrir exceção Este alguém É perseguido Mas é grande Favorito Por ser honrado Por Deus E vencer O inimigo Certo homem Por nome De Mardoqueu A porta do palácio Era humilhado Por ser um judeu Mas diante Do homem O rei O rei Açoeiro Começou a perguntar O que devo fazer Para o homem Cujo rei Veio agradar E a mão Falou Pega as vestes Põe nele Sua coroa Põe nele Manda alguém Sair com ele Pelas ruas A gritar Esse homem Cujo rei Veio agradar E a mão Então pensou Este homem Sou eu Mas o rei Lhe ordenou Faça tudo isso Para Mardoqueu É aí que você Entra na história Então adore O leão de Judá O amã Que lhe persegue Propaganda de graça Pra você fará Seu inimigo Para essa empreitada Ele fará Sua vitória Divulgada Vai ter virada Vai ter virada Tu és alguém Cujo rei De te se agrada Se ferramenta Contra ti Foi preparada Fica tranquilo Deus te livra Da cilada Vai ter virada Vai ter virada Tu és alguém Cujo rei De te se agrada Vai ter virada Vai ter virada Tu és alguém Cujo rei De te se agrada Aleluia Deus te dá Coloca o nosso inimigo Pra cantar Nessa vitória Aleluia É aí da glória Aleluia Pega as vestes Põe nele Sua coroa Põe nele Manda alguém sair Com ele Pelas ruas A gritar Eis o homem Cujo rei Veio agradar Amã então pensou Este homem sou eu Mas o rei lhe ordenou Faça tudo isso Para Mardoqueu Quem é Mardoqueu aqui? Se você entra na história Então adore o leão de Judá O amã que lhe persegue Propaganda de graça Pra você fará Seu inimigo fará Essa empreitada Ele fará Sua vitória É divulgada Vai ter virada Vai ter virada Tu és alguém Cujo rei De ti se agrada Se ferramenta Contra ti Foi preparada Fica tranquilo Deus te livra Da cilada Vai ter virada Vai ter virada Tu és alguém Cujo rei De ti se agrada Vai ter virada Vai ter virada Tu és alguém Cujo rei De ti se agrada Vai ter virada Vai ter virada Vai ter virada Amém Aleluia Vai ter virada Glorificado seja o nome do Senhor Setor 7 com a oportunidade Que nós temos que passar oito horas Para a palavra Porque hoje nós vamos também ouvir a palavra Setor 14 já chegou? Depois do setor 7, setor 14 com a oportunidade Glorificado seja o nome do Senhor Glorificado seja o nome do Senhor Aleluia Glorificado seja o nome do Senhor Glorificado seja o nome do Senhor Muitos tentam me abater Fazendo acusações Impedindo o meu crescer A multidão está ao meu redor Tantas lutas e provações Tantas lutas e provações Tantos medos vejo em mim Não vejo mais saída Vem me socorrer Senhor 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 Eu não vou parar Vou continuar Vou continuar Se com Cristo estou Podem dizer o que for Eu não vou desistir Eu não vou parar Eu não vou continuar Vou continuar Isso não é bom Podem dizer o que for Eu não vou desistir Não vou desistir Não, não Não, não Não vou desistir Caminarei O melhor é o fim Pra aqueles que estão no Senhor Cumpriu suas promessas em mim Caminarei O melhor é o fim Pra aqueles que estão no Senhor Ele é fiel Ele é fiel Ele cumpriu em mim Ele é fiel Ele é fiel Ele é fiel Ele é fiel Eu não vou continuar Eu não vou continuar Se com Cristo eu estou Podem dizer o que for Eu não vou desistir Não vou desistir Eu não vou parar Vou continuar Sem o que estou Vou entender o que estou Eu não vou desistir Vou desistir Não vou desistir Não vou desistir Não vou desistir Não vou desistir Aleluia Setor 14 com uma oportunidade Irmão Irmão Aleluia 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 Glorificado é o teu nome Jesus, 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 aleluia Porque eu sou Jeová Deus que muda as leis E hoje vou te alegrar Vou te fazer um vencedor E no meio da dor você vai louvar No ruído você vai cantar Porque estou contigo Eu sou Jeová Porque eu sou Jeová O Deus que muda as leis E hoje vou te alegrar Vou te fazer um vencedor E no meio da dor você vai louvar No ruído você vai cantar Porque estou contigo Eu sou meu Deus Jeová O Deus que muda Jeová Jeová As lágrimas que descem no teu rosto Trazendo sofrimento e muita dor Eu sou Deus Eu sou Jeová O Deus que muda as leis E hoje vou te alegrar Vou te fazer um vencedor E no meio da dor você vai louvar Um novo hino Você vai cantar Porque estou contigo Eu sou meu Deus Jeová 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 Ele é vencedor, o Deus poderoso, o Deus criador, e a tua bandeira, e as tuas feridas, Ele vai curar, Jeová, Rafa, glória, Ele é o teu Deus, o Deus que toma pela mão direita e diz, não tema, porque eu sou Jeová. Eu estou aqui por aceitar, e hoje vou te alegrar, vou te fazer um vencedor, e no meio da dor, você vai roubar, e no fluido você vai gostar, porque estou contigo, eu sou meu Deus, Jeová. Jeová, o Deus que cura as feridas, recebe-nos, aleluia. Aleluia! 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 Deus de poder! Aleluia! Aleluia! Setor 13, boa oportunidade para louvar o Senhor. Aleluia! Aleluia! Salve, 쟎os irmãos, com a paz do Senhor. Amém? Amém? Setor 13, posso chegar aqui à frente, para louvar e agradecer o nome do Nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Amém? As irmãs do 13 podem chegar aqui. Deus abençoa cada uma das irmãs, também quero aproveitar enquanto as irmãs estão chegando aqui na frente. Eu quero já, em nome do pastor Elias, em meu nome, da irmã Denir Agradecer os pastores da nossa região Que tem nos ajudado, que tem nos cooperado para que esse trabalho venha a acontecer O pastor Gerson ali, do 14, pastor, muito obrigado Pastor, tem nos ajudado, liberado as irmãs, os ensaios Tá, pastor Gerson, que Deus abençoe Nós estamos aqui um do ladinho do outro, né, pastor Gerson, nossa região Somos um só, a nossa região aqui é uma só Também, pastor Medina ali, do setor 20, que Deus venha abençoar o pastor Que eu acho que não tem ninguém representando, né, que o senhor venha abençoar ele ali E também quero agradecer ali do 13, pastor Wilson Reis Que também está sendo representado pelo Monsinval, né, Monsinval Que Deus venha abençoar, transmita a ele, tá, a gratidão nossa Que o senhor venha abençoar as irmãs que estão aqui do nosso, aqui da nossa região Que Deus abençoe a cada uma de vocês Eu tenho certeza que esse esforço que vocês fizeram para estar aqui O senhor vai recompensar muito na vida de vocês, tá bem, irmãs? Deus abençoe a cada uma de vocês Oh, glória, aleluia Deus abençoe a cada uma de vocês Deus abençoe a cada uma de vocês Deus abençoe a cada uma de vocês Não dá mais pra ficar do jeito que está Chegou o tempo, eu sei que Deus irá usar Profetas verdadeiro como Daniel Que honra o chamado como Samuel O amor de muita gente já se esfriou A iniquidade há muito se multiplicou Amantes de si mesmo é o que mais se vê Mas Deus não vai já deixar escarnecer É hora da igreja se manifestar Lutar contra o pecado e denunciar Aquele que descoce nunca briga a ti Que tentam infiltrar na igreja os seus artes É tempo de viver em santificação Se entregar a Deus de todo o coração A noiva amada preparada deve estar O noivo a qualquer momento vai chamar Santidade ao Senhor Pois sem santificação Ninguém terá o Salvador Santidade no agir, santidade no falar Santidade no vestir, santidade no olhar Santidade para vencer o pecado e todo o mal Santidade para crer no que é sobrenatural Santidade para esperar as promessas se cumprir Santidade ao caminhar e aos impulsos resistir Santidade ao se negar e a tomar a sua cruz Santidade para subir ao encontro de Jesus É hora da igreja se manifestar Lutar contra o pecado e denunciar Que eles que descoce nunca briga a ti Que tentam infiltrar na igreja os seus artes É tempo de viver em santificação Se entregar a Deus de todo o coração A noiva amada preparada deve estar O noivo a qualquer momento vai chamar Santidade ao Senhor Santidade ao Senhor Pois sem santificação Ninguém verá o Salvador Santidade no agir, santidade no falar Santidade no vestir, santidade no olhar Santidade para vencer o pecado e todo o mal Santidade para crer no que é sobrenatural Santidade para esperar as promessas se cumprir Santidade para esperar as promessas se cumprir Santidade para se negar e tomar a sua cruz Santidade para subir ao encontro de Jesus Santidade no agir, santidade no falar Santidade no vestir, santidade no olhar Santidade para vencer o pecado e todo o mal Santidade para esperar as promessas se cumprir Santidade para esperar as promessas se cumprir Santidade no caminhar, ao impulsos resistir Santidade no se negar, a tomar a sua cruz Santidade no assumir ao encontro de Jesus Santidade no agir, 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 santidade no agir Padre do Senhor, meus amados Meus irmãos, deixa eu correr aqui Senão as irmãs vão brigar comigo Quero apresentar aqui Pastor Gerson, meu amigo de fé Camarado, ali do meu vizinho Setor 14 Uma benção, e junto com ele Esse grupo bonito que cantou Aqui, essas irmãs, por favor Se coloque de pé aí, nós queremos Dar bem-vindo, está aí Deus abençoe, pastor Gerson, muito obrigado Muito obrigado, já vamos dar o bem-vindo A todos Pastor Sival, meu amigo Está ali, pastor Sival Representando ali o pastor Wilson, meu amigo Ali do Setor 13 Por favor, se coloque de pé as irmãs Ali do Setor 13, todas as irmãs Do 13, Deus abençoe Está aí as irmãs, Deus abençoe Muito obrigado Pastor de 19 Pastor Wagner Opa Rapaz, esse rapaz precisa casar, irmão Se tiver alguma pretendente Está aí, olha Ele está no Salmo 70 A pressa é de Senhor Oi Se você olhar o sapato dele, deixa para lá Pastor Douglas, por favor, se coloque de pé Pastor Douglas Pastor Marcão O homem do bigode Por favor, se coloque de pé Pastor Marcão Pode levantar Ora para o Marcão também, irmão Tem o que tem de cabo encalhado É só Jesus Olha para o Marcão Jesus Toma com Sabe no meio de 200 mulheres Não tem nenhum aí Só Aí Marcão Tem mais alguém Cristi Cristian Megué Cristina Martins Por favor Da igreja Ponta Porão Daí que está a irmã Por favor Se coloque de pé Cristina Está lá Deus abençoe O diácono Micael Freitas Ministério Cadós Por favor Está ali Deus abençoe A Miss Sheila Por favor É a plenetora Convidada aí Ali do Rio de Janeiro Carioca Gente boa E o seu digníssimo esposo Irmão Flávio Ele fala todo o nosso Flávio Flávio Está certo Flávio Deus abençoe Estou esquecendo de alguém aí Coordenadora do 17 A esposa Por favor Cadê Onde é que está Ué Você estava aqui Já foi para lá Jesus Queima ele Jesus Deus abençoe Os irmãos estão felizes Mas estou achando vocês Meio triste Irmão O que foi Estão tristes ou não Estão alegres Então vamos lá Um, dois, três Jesus Irmã Deni Solta o negócio Amém A paz do Senhor Igreja Estamos felizes Com esta oportunidade Que você nos dá Estarmos aqui Para adorarmos ao Senhor Ontem foi lindo O que Deus fez E eu creio Que hoje não vai ser diferente Vai ser melhor ainda Eu vim buscar Se você veio buscar Você vai levar Glorifique ao Senhor Igreja Coloque de pé por favor Vamos estar lendo Sobre o dízimo e oferta Segundo as Coríntios Capítulo 9 E o versículo 6 Aleluia Glória a Deus Aleluia As irmãs estão muito lindas As irmãs Muito lindas As vezes a gente fez Camiseta para congresso Mas a camiseta também Fica muito linda Se todos unir Comprar Fica muito lindo Estamos lindas Segundo as Coríntios Capítulo 9 Versículo 6 E digo isto Que o que semeia pouco Pouco também se fará E o que semeia em abundância Em abundância também se fará Cada um contribua segundo o propósito No seu coração Não com tristeza ou por necessidade Porque Deus ama ao que dá com alegria Aleluia Vamos contribuir para esta obra com alegria Sabemos que fazer um congresso não é fácil É muito gasto Então vamos unir e vamos contribuir Amém? Oramos ao Senhor Senhor meu Deus, meu Pai Eu te dou graça Eu te louvo Por estarmos mais uma vez aqui na tua casa Porque por tudo que o Senhor já tem feito em nosso meio Continua falando conosco nesta noite Nós te pedimos Deus abençoe os ofertantes Os contribuintes para a tua obra Os eximistas, Pai Contembra cada irmão Cada irmão ofertante para a tua obra Deus dá ao teu servo, Senhor Continua abençoando a cada um Abençoando os celeiros Abençoando o lar de cada um Deus também os missionários, Jesus Abençoa os contribuintes para a obra missionária Senhor, toma a tua mão a cada contribuinte, Senhor E continua conosco nesta noite Derrama a tua bênção, a tua graça sobre nós Nós te pedimos em nome de Jesus Amém Aleluia Nós vamos contribuir agora, irmão Contribuiu com alegria Também tem que acabar de chegar A sua ver Diretor ali do 8, né? Jardim Paulista Está a irmã Gisele ali Nós ficamos alegres Com a sua presença, viu irmã? Que Deus abençoe todas as irmãs E a irmã está louvando E nós contribuindo Para a obra do Senhor Glória a Deus Número 2 Aleluia Aleluia Enquanto vamos esperar Vamos começar a dar glória Quanto mais glória a gente dá Mais o Espírito Santo se movimenta em nosso meio Aleluia Glória a Deus Santo é o teu nome, papai Aleluia 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 Glória a Deus Qual é a idade do meu Deus? Seu aniversário Que data é? Que carro ele usa pra andar na terra? E que sapato cabe no seu pé? Quantos metros tem a sua casa? E em que faculdade ele estudou? Qual o valor do seu patrimônio? Qual o nome do seu professor? Quem lhe ensinou agronomia? E em direito é muito mais que bacharel Nas palmas das mãos cabem as águas do mar E chama pelo nome E chama pelo nome cada estrela do céu Não, ele não dá a sua glória a ninguém Pois é dono de tudo e tudo ele tem Não aceita soberbia E ao prepotente Ele faz crescer É dono do ouro e da prata tudo é seu Incalculável tamanho do meu Deus Ele não tem Ele não tem Ele é o próprio poder Por isso a glória é dEle Tudo aqui é dEle O grande aqui é dEle O grande aqui é dEle Aqui é tudo dEle É por Ele, é pra Ele, é com Ele É tudo dEle Eu vim louvar a Ele Quem mandou foi Ele A promessa é dEle Quem falou foi Ele E quem não concordar com o que Ele faz Vai reclamar a Ele Vai reclamar a Ele Aleluia Não, Ele não dá a sua glória a ninguém Pois é dono de tudo e tudo ele tem Não aceita soberbia E ao prepotente Ele faz crescer É dono do ouro e da prata tudo é seu Incalculável tamanho do meu Deus Ele não tem Ele é o próprio poder Por isso a glória é dEle Tudo aqui é dEle O grande aqui é dEle Aqui é tudo dEle É por Ele É por Ele, é pra Ele, é com Ele É tudo dEle Eu vim louvar a Ele Quem mandou foi Ele A promessa é dEle Quem mandou foi Ele E quem não concordar com o que Ele faz É Deus, é assim mesmo, é? Eu vim louvar a Ele Quem mandou foi Ele A promessa é dEle Quem falou foi Ele E quem não concordar com o que Ele faz Vai reclamar Vai reclamar com Ele, irmão Amém? 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 Quantos podem dar um glórias ao nome do Senhor? Amém? 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 Meus irmãos, desculpe lá Mas nós precisamos dar tempo à mensagem da palavra do Senhor E não é legal Os irmãos, as coordenadoras que já me conhecem Me conhecem até pelo olhar Eu olhei para elas já me conhecem Não é? Nós precisamos Lilo, é lindo, é gostoso, é maravilhoso Mas vamos ouvir Quantos vieram aqui para ouvir Deus te falar? Deixa eu ver Então, meu amado Se o irmão querer bater um papo com você Vender um cabrito, um bicicleta Não, você fala Irmã, aqui não é lugar de negociar, não Aqui é lugar de ouvir Deus falar Eu vim para ouvir Deus falar Vamos fazer uma oração Passou o gesto, faça uma oração E depois a irmã já está Após o senhor, igreja Vamos orar ao senhor Grande Deus, amado e bendito pai Pai eterno, graça nós te damos, senhor Por tudo que tu tem feito Neste lugar e por tudo que tu vai fazer Senhor amado, toma direção Senhor amado, deste trabalho Pai querido, abençoa, Senhor amado, a tua filha Que irá trazer a tua palavra, Senhor Usa ela como sempre tu tem usado, Senhor Pai querido, nós te adoramos Em nome de Jesus Glória a Deus A paz do senhor, igreja Quantos estão felizes Com Jesus, diga glória a Deus Quem já tomou posse Da sua vitória Nesse congresso, diga aleluia Quem já sentiu a presença do Espírito Santo Diga glória Deus é maravilhoso E eu quero agradecer ao senhor Por mais esta noite Está podendo me alegrar com os irmãos E louvar o nome do eterno Louva a Deus pelos pastores desta casa O pastor Elias E a pastora Sida Que Deus continue abençoando As coordenadoras Amanhã eu vou dar um abraço em todo mundo Porque amanhã é a nossa despedida Amém? Ainda dá para me ouvir esta noite? Diga glória Glória! E tem mais de Deus hoje Tem um pouquinho mais de Deus amanhã E a gente vai dando glória junto Porque é assim que a gente vai chegar no céu É adorando o nome do senhor Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia No texto escolhido como tema Dessa festa maravilhosa Abra a sua Bíblia Primeiro livro dos reis No capítulo 17 Eu quero ler com você a partir do versículo 8 Ontem nós pregamos e falamos só do 8 e do 9 Hoje nós vamos caminhar mais um pouquinho Enquanto você está localizando o texto Eu quero fazer menção E expressar a minha gratidão Por um casal que está esta noite neste lugar É a missionária Gisele E é o pastor Marcos Que são coordenadores do setor 17 Por que que você está fazendo essa gratidão Especificamente para eles esta noite? Porque a primeira vez Que eu pisei em Mato Grosso do Sul Que eu aprendi isso, tá? Mato Grosso do Sul Aleluia! É desse jeito, né irmão? Foi através da missionária Gisele E do pastor Marcos Que acreditam, acreditaram no que Deus tem na minha vida E abriram as portas desta região Para que eu estivesse pregando Então eu louvo a Deus pela vida deste casal E eu vou guardar, missionária Gisele, essa gratidão no meu coração E onde eu estiver você vai ser sempre lembrada Porque graças a Deus Deus tem levado esse ministério Porque tem me abençoado com amigos Com pessoas Que acreditam naquilo que Deus tem na minha vida E Deus jamais posso esquecer Daquele que um dia me abriu a porta Então que Deus abençoe abundantemente este casal E eles ainda terão oportunidade de chegar lá no Rio de Janeiro Que eu já disse para vocês que é aqui pertinho É logo ali, tá? Pegou uma estrada reta dessa aí A gente chega lá Amém? Vamos ler o texto dessa noite A partir do versículo 8 Então veio a ele a palavra do Senhor Levanta-te e vai a Sarepta Que pertence a Sidon E habita ali Ordenei a uma mulher viúva ali que te sustente Então ele se levantou e foi a Sarepta Chegando a porta da cidade Estava ali uma viúva apanhando lenha Ele a chamou Ele disse Traze-me, peço-te um vaso Trago, perdão Traze-me, peço-te Num vaso um pouco de água para eu beber Indo ela a buscá-la Ele a chamou e lhe disse Traze-me também um pedaço de pão Respondeu ela Tão certo como vive o Senhor teu Deus Não tenho nenhum bolo Senão somente um punhado Repita comigo, um punhado Mais uma vez, um punhado Um punhado de farinha numa panela E um pouco de azeite numa botija E veis aqui Apanhei dois cavacos ou dois gravetos E vou prepará-lo para mim e para meu filho A fim de que o comamos e morramos Elias lhe disse Não temas Vai, faze Como disseste Porém faze disso primeiro para mim Um bolo pequeno E traz-me aqui fora Depois o farás para ti E para teu filho Pois assim diz o Senhor Deus de Israel A farinha da panela Não se acabará E o azeite da botija Não faltará Até o dia Em que o Senhor Dê chuva sobre a terra Foi ela E fez conforme A palavra de Elias Assim comeu ele Ela e sua casa Muitos dias Eu quero repetir o doze Respondeu ela Tão certo como vive o Senhor Teu Deus Não tenho nenhum bolo Senão somente um punhado de farinha Numa panela E um pouco de azeite numa botija E veis aqui Apanhei dois cavacos E vou prepará-lo para mim E para meu filho Afim de que comamos E morramos Amém Diga assim para o teu irmão Que é o tema Dessa noite Aleluia Frutifica com teu punhado Diga para o outro Frutifica com teu punhado Porque tem hora Porque tem hora que a gente Só tem um punhado Há momento que só tem um pouquinho Mas a ordem de Deus Esta noite É frutifica Ou aleluia com teu punhado Ou aleluia com teu punhado Quem já pode adorar E dá glória a Deus comigo Pode se assentar em nome de Jesus Estou diante de um texto Que ontem eu já ministrei Que é um momento de crise E aprendemos ontem Todos os benefícios Que uma crise Bem avaliada Pode trazer para a vida De um homem Esta crise Aleluia Está em Israel Por causa da idolatria Por causa da apostasia E por causa do sincretismo religioso O profeta ministra uma palavra De julgamento E assim o céu se fecha Ou aleluia E a seca vem Só que esta seca Ela não fica só No território de Israel Territórios vizinhos também Serão impactados Por esta falta de chuva Por esta falta de orvalho É interessante neste texto Que Elias profetiza Elias prega Mas ele prega Ou aleluia E também vai viver O que ele prega Porque mais importante Do que pregar É viver aquilo que se prega Elias agora vai viver O que ele pregou E também vai sentir Um pouco Das consequências Da ausência de chuva Que foi nada mais Nada menos Do que o próprio Deus Afrontando O que se chamavam De Deus Baal Que estava agora Reinando em Israel E era adorado Por causa da chuva E com isso Da fertilidade A Bíblia vai me dizer Oh aleluia Que neste tempo De sequidão Deus vai cuidar Do profeta Deus vai tratar Do profeta E por isso Ele vai o esconder Ele o esconde Primeiro Aleluia A beira Da torrente Do querite O alimenta Com pão e carne Trazido pelos corvos Mas o ribeiro Seca Como consequência Da ausência De chuva E agora A ordem De Deus Para ele É Sai daqui Da beira Do querite E vai Oh aleluia Para Sarepta Porque a tua Providência Está em Sarepta É lindo Esse texto Porque Elias Agora Está saindo Do território De Israel E entrando Num território Pagão Elias Agora Aleluia Ele sai De Israel E vai ter A sua providência Justamente No território Oh aleluia Onde a rainha Jezabel Que futuramente O perseguiria É nascida É criada É descendente Desta terra Olha que lindo Ele vai profetizar Contra Baal E vai ser sustentado Por Deus Na terra De Baal Olha que maravilha A provisão De Deus Ele sai Do território De Israel E agora Vai para Sarepta Entendendo Que É uma Viúva Oh aleluia Que vai Sustentá-lo Porque o Senhor Diz na sua Palavra Que já havia Dado ordem Para que uma Viúva O sustentasse A palavra De ordem De Deus Já tinha sido Liberada E Isaías Vai me escrever De forma Poética E linda Que ainda Que houver A dia O Senhor É E ninguém Pode escapar Das suas mãos Porque operando Ele Oh aleluia Quem é Que pode Impedir Elias Agora Entra nesse Território Mas o texto É lindo Por quê? Porque a palavra De Deus É Uma Viúva Uma É artigo Indefinido Oh aleluia Isso significa Que Deus Não esclareceu E tem hora Que Deus Não esclarece Muita coisa Eu tenho Uma pregação Que eu digo Que tem horas Que Deus Não dá Detalhes Ele dá Uma ordem Mas não Dá detalhes Nesse texto Deus deu Uma ordem Mas não Deu detalhes É uma Mulher É uma Viúva Oh meu Irmão Quantas Viúvas Não tinham Ensarepta Quantas Viúvas Não Habitavam Ali Elias Não tem Detalhes Mas ele Crê na Provisão E as Viúvas Eram as Que precisavam De recursos É não Aquelas Que tinham Recursos Para poder Oferecer Só que Ele vai E o texto É lindo Que quando Ele vai Chegando Na porta Da cidade Há uma Viúva Na porta Há uma Viúva E ele Entende Que ela É viúva Porque nesse Tempo Viúva Se vestia Com vestes Características Da sua Viúvez Então ela Era Identificada Ou Aleluia Logo que Alguém Olhasse Para ela Olha que lindo Tamar Para poder Alcançar Um propósito Ela Tira As vestes Ou Aleluia De sua Viúvez E coloca Outras Verses Para que? Para não ser Reconhecida Para não ser Identificada É lindo Quando Ou Aleluia Noemi No capítulo 3 De Ruth No versículo 3 Vai dizer Para ela Você vai se encontrar Com Boaz Mas você Banha-te Unge-te E bota o teu Melhor vestido Sabe o que é? Troca a veste De viúvez E coloca a veste De vitória Ou Aleluia Porque Deus Está mudando a página Deus está virando O cativeiro Então muda Sua veste Porque veste Identifica E nesse Tempo A veste De viúvez Ela identificava A viúva Quando ele Chega Ele bate O olho Ele vai dizer É viúva Mas pode ser Que seja E pode ser Que não seja A viúva Que Deus Separou Para mim Abençoar Então é necessário Observar Mais um pouquinho E quando ele Olha Ele entende Que é ela Não pela veste De viúvez Somente Mas pela atitude Diga para o teu irmão Atitude Falam mais Do que palavras Você entende isso? Atitudes Falam mais Do que palavras Tem gente Querendo ganhar Com palavra Mas perdendo Com atitude Tem gente Querendo convencer Com palavra Ou aleluia Mas perdendo A guerra Por causa De atitude Ele olha E diz É a viúva Mas vamos prestar Atenção na atitude Diga para o teu irmão Sorria Você está sendo filmado Eu vou repetir De novo Para você entender Sorria Porque você está Sendo filmado Tem alguém Te olhando Tem alguém Te observando Tem alguém Tentando entender E pegando As suas atitudes Como motivo Ou para se aproximar De Jesus Ou para se afastar De Jesus Porque a atitude Fala muito mais Que mil palavras Você quer ver Irmão Eu não ia nem falar Vou entrar Jesus está mandando A gente entra Um marido Que coloca Uma flor Em cima da mesa Precisa falar Alguma coisa Mulher Não? Ah marido Bota uma flor Em cima da mesa Não sabe falar Mas pelo menos Toma uma atitude Oh aleluia A esposa Ela precisa Pastor É o senhor Que está para casar Vou entregar Uma flor Essa noite Nas mãos Do senhor E o senhor Vai entregar Essa flor Em nome De Jesus Porque tem hora Que falta Palavra Então a gente Expressa Com atitude Segura a mão Do teu irmão Oh aleluia Diga para ele A tua atitude Fala O teu corpo Fala O teu ir Fala O teu voltar Fala O teu levantar De mão Fala O teu passo Fala O teu abraço Fala Oh aleluia A tua atitude Fala Você entende isso É a atitude Primeiro A mulher Estava na porta A viúva Estava na porta Porta na Bíblia É lugar De julgamento De causa Porta na Bíblia É lugar Que os anciões Se assentam Para julgar Causas pequenas Porta é tão importante Que até o próprio Jesus vai dizer Eu sou a porta Porque porta É o que tira De uma condição Ele leva Para outra Condição Ela está Na porta Mas ela não está Na porta Pastor Marcos Parada Ela está Na porta Se movendo Porque o trecho Diz que ela Está catando Graveto Oh aleluia É alguém Que está na porta É alguém Que está na crise É alguém Que sofreu perda Mas não desistiu De lutar Não desistiu Oh aleluia Ela não desistiu De lutar Ela vai Para o lugar Do julgamento De causa E ela começa A catar Graveto Quando ele olha E diz Ah quem está Catando graveto É porque vai Cozinhar Então tem comida Nessa casa E se tem comida Nessa casa É a viúva Que Deus Aleluia Ordenou Você entende isso? No meio De uma crise A mulher Está catando Graveto Na porta Da cidade A mulher Está lutando E o texto É lindo Porque o texto Vai me dizer Assim Oh aleluia Que a palavra De Elias Para ela É Oh mulher Olha só Vai na tua Casa E pega um pouquinho De água Numa botija E traz Para mim Esse pouquinho De água Na mesma hora Ela se move Olha só E vai buscar A vasilha De água Para matar A sede Do profeta Só que enquanto Ela está se caminhando Para buscar A água Que era algo Que ela Podia Fazer Porque ela Não questionou Em fazer Ela podia Fazer Ela vai buscar A água Mas de repente Ele diz Mas peraí Você vai E me traz Um pedaço De pão Dá um choque Nel Mas pão Pão Ah meu senhor Tão certo Como vive O teu Deus Aí eu já entendo Ele está Numa cidade Pagã Ele está Dentro de um Território Em que Baal É adorado E ele está Conversando Com uma mulher Pagã O teu Deus Ó Segunda A palavra Do teu Deus Presta atenção Na minha casa Não tem pão Cozido O que sobrou Lá em casa Foi só Um punhado E só Um pouquinho Ó irmão Que coisa linda Que texto lindo De uma vida De luta Só sobrou Um punhado De uma vida De caminhada E de guerra Só sobrou Um punhado E a gente A gente tem A gente tem a mania De fazer pouco Caso Nos punhados A gente tem a mania De desprezar O que é pouco A gente tem a mania De olhar Para o punhado E com o olho humano Dizer Esse punhado É coisa insignificante Não dá Para nada Porque é só um Punhado Mas olha Como o texto É lindo A palavra De Deus Ou aleluia Para esta mulher É Usa Esse Punhado Alguém já Entendeu Alguém já Entendeu Vai me dizer Que o tempo Todo Na sua Trajetória Você está Forte Sempre Você está Fogo Puro Sempre Você está Cheio De poder Sempre Você ora Quatro Horas Por dia Sempre Você jejua Três Vezes Na semana Sempre Você vai Ao monte Pelo menos Uma vez Sempre Irmãos A vida É feita De fases E tem fase Que a gente Tem muito Tem fase Que a gente Busca muito Tem fase Que a gente Ora muito Tem fase Que a gente Prega muito Tem fase Que a condição Está muito Boa Mas de repente Vem outra fase Nesta outra fase A gente Já não Tem tanto A gente Já não Ora Tanto A gente Já não Clama Tanto A gente Já não Conta Aleluia Consagra Tanto Mas também Tem a fase Difícil Em que a gente Ora Só um Pouquinho Porque dobrou O joelho Só desce Lágrima E não Sai uma Palavra Sequer Tem época Que a força É só um Pouquinho É só um Punhadinho De força E tem hora Também Oh Aleluia Que o ânimo É só um Pouquinho É só uma Coisinha De nada Eu vim Falar Foi pra você Que esta noite Está só com Um punhadinho Um punhadinho De fé Um punhadinho De força Um punhadinho De ânimo Um punhadinho De disposição Um punhadinho De esperança Jesus vai trabalhar Nesse punhadinho Jesus vai trabalhar Nesse punhadinho Jesus vai trabalhar Nesse punhadinho Já ouvi Já viu Dirigente Que tem só Um punhadinho De gente Na congregação Ah pastor Não vou pra lá Não Porque lá Só tem um Punhadinho O desafio Lá é grande Porque tem Só um Punhadinho Oh Obreiro Jesus está Falando com você Usa o punhadinho Que você tem Usa o pouquinho Que você tem Porque Deus É Deus Que faz Prosperar O punhadinho Na mão do crente Na mão do fiel Na mão do obediente Na mão daquele Que serve ao Senhor Você pode Mais uma vez Segurar a mão Da tua companheira E dizer pra ela Ainda dá pra viver Milagre com esse Punhadinho Ainda dá pra viver Milagre com esse Punhadinho Ainda dá pra viver Milagre com esse Punhadinho Oh aleluia Quem é que entende Essa palavra E já recebe Esta palavra E já crê Nesta palavra E já começa A viver o milagre A partir desta noite Por meio Desta palavra É só um punhadinho É só um pouquinho De força Sabe irmã Eu estou aqui Mas só Jesus sabe Era só É só um pouquinho De força Eu estou aqui Toda arrumadinha Mas estou só Com um pouquinho De disposição Eu estou participando Da festa Irmão Mas eu estou Só com um pouquinho De ânimo Eu vim assim mesmo Mas eu estou Só com um pouquinho De ânimo Lá em casa Lá em casa Está uma guerra Irmão Já há tanto tempo Nessa guerra Agora me estou Só com um punhadinho De fé Porque é tanta guerra É só um punhadinho De fé Jesus esta noite Está dizendo Pega o teu punhadinho E entrega no meu altar Pega o teu punhadinho E coloca na minha presença Pega o teu punhadinho Porque se ficar preso Na tua mão Não vai resolver A tua vida Oh aleluia Então investe Esse punhadinho Na minha obra Oh aleluia A força é pouca Mas o pouco Que eu tenho Eu vou investir Na obra O ânimo é pouco Mas o pouco Que eu tenho Eu vou semear Na obra O dinheiro é pouco Mas o pouco Que eu tenho Eu vou investir Na obra O ânimo é pouco A fé está pequena Mas o pouco Que eu tenho Eu vou investir Em Deus Porque um punhadinho Na mão de Deus Dá para viver Muitos dias De milagre Segundo o livro Do Jeito Capítulo 4 Mais uma viúva Vai até Eliseu E diz para ele Olha Os credores Querem pegar O meu filho O que que você tem Em casa? Tem nada Tua serva Não tem nada Porque assim Que a gente vê O pouquinho Nada Tua serva Tem senão Só uma botija De azeite O que eu tenho Não dá para resolver O meu problema O pouquinho Que eu tenho Não dá para resolver A minha situação É só uma botija De azeite Palavra dele É o suficiente Para acontecer Um grande milagre Dentro da tua casa Pega esse teu punhadinho Entra na tua casa Fecha as tuas portas Depois de pedir Quantos vasos Emprestados Você puder Oh aleluia E começa a orar O Senhor E você vai ver O que vai acontecer Com esse punhadinho Irmãos Esta noite Eu estou aqui Para te dizer Jesus vai transformar Essa pequena força Numa grande força Jesus vai transformar Esse momento De pouco ânimo Num grande ânimo Jesus vai trabalhar Com essa pequena equipe Vai transformar Numa grande equipe Oh aleluia É só não guardar O punhadinho Para você Você entendeu isso? Eu tenho pouca força Então o que eu tenho Eu vou lutar por mim E não vou lutar Por mais ninguém Eu tenho pouca força Então vou gastar O que eu tenho Só buscando Pela minha família Eu vou buscar O pouco que eu tenho Vou pegar O pouco que eu tenho E vou buscar Só pelos meus interesses Jesus está dizendo Errado Olha a ordem Pega o teu punhadinho E faz primeiro Um bolo Para mim Enquanto você Fizer um bolo Para mim Não vai faltar Nem farinha Nem azeite Dentro da tua casa Você entendeu Você entendeu isso Irmã? Pega esse punhadinho E vai visitar Lares com ele Que enquanto você Está visitando Lá com ele Deus está trabalhando Lá dentro Da tua casa Pega esse punhadinho E abraça alguém Intercede Por alguém Porque enquanto você Está investindo Na vida De um profeta De Deus De um servo De Deus De uma mulher De Deus Deus está cuidando Daquilo que é seu E fazendo Prosperar Dentro da sua Casa A palavra é Faz primeiro Para mim E depois faz Para ti E para teu filho É momento De tomar Decisão É momento De decidir O que se vai Fazer Investir Investir Ou guardar Gastar Diante Da vontade De Deus Ou olhar No natural E utilizar Para o meu Bel prazer E meu Bel conforto E suprir Por um momento A minha Necessidade Em todo Momento De crise Há um momento Que você vai Ter que tomar Uma decisão A ordem Aqui É algo Sobrenatural Ela vai Ter que Renunciar A sua Vontade O seu Olhar Humano Para Crer em Algo Sobrenatural Que não Está diante Dos olhos Dela O que Deus Está pedindo Para ela É algo Que no mundo Natural A gente Vai chamar De impossível Só que Deus Não pede Nada Para você Que você Não possa Entregar Deus Só era Era necessário Que ela Renunciasse O seu Eu A sua Vontade O seu Querer Para crer Naquilo Que Deus Tinha Para a vida Dela Então Talvez Deus Esteja Te pedindo Algo Que diante Dos teus Olhos É algo Impossível E difícil De realizar Mas Deus Está dizendo Esse É o caminho Do teu Milagre Esse É o caminho Da tua Vitória Esse É o caminho Oh Aleluia Das portas Se abrirem Para a sua Vida Esse é o caminho E essa mulher Vai apresentar Coragem E obediência Coragem E obediência Porque a palavra Do profeta Para ela É Não Temas Pergunta Para o teu irmão Está com medo De que? Se quem Mandou Foi o próprio Deus Você está Com medo De que? Se a palavra Veio do céu Não veio Da terra Está com medo De que? Se Deus Falou Pode ir Que eu te garanto Está com medo De que? Se Deus Está dizendo Pode investir Que eu sou Contigo Está com medo De que? Irmão Eu nunca vi Deus deixar Pelo meio Do caminho Frustrado Aquele Que ele levantou E que confia Na sua Palavra Para realizar A sua Obra Está com medo De que? Tem gente Com medo Do que alguém Vai falar Do que alguém Vai pensar Do que alguém Vai achar Tem gente Com medo Da retaliação Você sabia Que tem mulher Inativa Com medo De ser retalhada Por causa Da obra Olha só Quem faz a obra Está no meio Da guerra Irmão Se fizer a obra Está em guerra Se não fizer Está em guerra Também É melhor Obedecer E fazer a obra Porque quem me chamou Me garante E no meio Da minha guerra Ele me dá vitória Está com medo Está com medo De que? Sabe qual é a palavra Para você Que está com medo? Não temas Não temas Faz somente Aquilo Que o teu Senhor Está ordenando Não temas Se tiver que mudar Muda Se tiver que abrir mão Abre Oh irmão Se tiver que pedir perdão Pede Se tiver que abraçar Abraça Se tiver que aceitar De novo E foi Deus Que mandou Aceita Se é Deus Que está mandando Ele Te garante Tira o medo Tira o medo Oh aleluia E faz aquilo Que o Senhor Tem te ordenado A fazer Porque assim Você vai viver Os milagres De Deus Ela foi Que coragem Eu acho lindo Que é Uma pagã Com coragem É uma Politeísta Com coragem Ah irmão E eu fico Com vergonha Porque se uma mulher Que não serviu Deus de Israel Teve coragem Por que que eu não vou ter Irmão Por que que eu Que conheço O poder Do Deus de Israel Não vou confiar Nesse Deus Sabe o que Deus Está nos dizendo Nessa noite Tira esse medo E confia Aquetai-vos E sabei Que eu sou Deus Tira esse medo E confia Não deixa Tua vida Parada Pelo medo Omissa Pelo medo Estagnada Pelo medo Confia Confia O texto Mostra Coragem E obediência Ela vai Faz Conforme O profeta Lhe ordenou E ela Nunca mais Vai saber O que é ter Punhado Porque Enquanto Não choveu A farinha Não acabou E o azeite Também tinha Na botija Para fazer Bolo E mais bolo E mais bolo E mais pão E mais pão E comida Na mesa Oh Aleluia Porque ela usou O pouco que tinha Não se assuste Porque com esse pouco Que você tem Deus pode usar Sua mão Para curar Alguém De uma Enfermidade Não se assuste Porque esse pouquinho Que sobrou Aí Ainda dá Para fazer Grandes Obras Oh Aleluia Para o Deus Todo poderoso Não se assuste Não rejeite A pequena Porção A Bíblia É bem Clara Que ela Viveu Ó Se alimentou Foi quanto tempo De seca Gente Três anos E meio Para quem Só tinha um punhado Conseguir se alegrar Comer Se sustentar Ela e toda Sua casa Por três anos E meio Deus É milagre Aleluia Mas milagre Só acontece Na vida De quem tem Coragem Eu tenho Eu tenho Uma pregação Que eu digo O seguinte Tem milagre Que o céu Resolve Se mover A teu favor E você Não precisa Fazer nada Irmão Isso está Na Bíblia Está João capítulo Nove Cego De nascença Ele não Clama Ele não Pede Ele não Grita Não tem Nenhuma manifestação Para Jesus Olhar para ele Mas não é que Jesus olhou Não é que Jesus olhou Para ele E quando Jesus olha Os discípulos Vão dizer Um se interessou Por ele Ó Ele não gritou Mas Jesus Se interessou Por ele Não se manifestou Mas Jesus Se interessou Por ele Será que é Pelo problema Então a pergunta É Foi ele Ou seus pais Que pecou Queriam o que Motivo E quem busca Motivo Quer deixar O outro Na mesma Situação Quem fica Cavando Motivo É porque Quer justificar Que o outro Não merece Sair da situação Que está Eles ficam Buscando Motivo Jesus vai dizer Olha Nem ele Pecou Nem os seus pais Pecaram Mas essa Enfermidade É para que Nele se manifeste A glória A obra Do Deus Todo Poderoso Diga Para quem Procura Motivo Jesus vai Revelar Propósito Tem gente Procurando Motivo Mas Jesus Eu tenho Propósito Tem gente Cavando Motivo Mas Jesus Vai dizer É propósito Tem gente Cavando Justificativa Mas Jesus Está dizendo Não entra Nisso não Porque eu estou No controle É para que Manifeste A minha Glória Você entende Isso Jesus Se interessa Passa a mão No lodo Passa nos olhos Dele Diz Agora vai lá Vá-te no tanque De siloé Ele não pediu Nada O céu Decidiu Abençoar O céu Decidiu Operar o milagre Agora tem milagre Que a gente A atitude da terra É que gera um movimento No céu Oh Aleluia Diz para mim Onde tem promessa Para Ruth E Noemi Conta para mim Onde tem promessa Para Ruth E para Noemi Lê o livro E me diz Onde tem promessa Onde que Deus Está dizendo Para Ruth Você a junta Com ela Volta com ela Porque eu vou Operar um grande milagre Onde está escrito isso Mas quando ela Se unem na terra O céu Começa a dizer Eu aproveito Então vou começar A mover Porque atitudes Na terra São capazes De provocar A manifestação Do céu A nosso favor Sabe o que Deus Está dizendo Pega esse pouco E toma uma atitude Pega esse pouco E toma uma atitude O que eu estou esperando É um posicionamento É uma atitude Tua Me dizendo Senhor Eu estou fraquinha Mas eu vou Eu tenho pouco Mas eu faço O ânimo Não dá grande Mas deixa eu me envolver Porque eu creio No teu milagre Sabe o que é isso? Atitude E na atitude Essa mulher Leva a provisão Para dentro De casa Ela aprendeu Que dá para frutificar Só com um pouquinho Dá para produzir Só com um pouquinho E é tudo Que Jesus Quer falar Essa noite Com você Fique de pé Por favor Porque a atitude Na terra Move o céu Tem coisa Que já está Preparadinha No céu O projeto Já foi desenhado No céu Ele só falta Se materializar Na terra Porque no céu Já está pronto No céu Jesus já preparou Tudo O que está faltando Para que esse Projeto Deixe de ser Só um Abstrato E venha a ser Concreto Uma atitude De fé Uma atitude De fidelidade Uma atitude De compromisso Porque o tempo Da vitória Próximo a vitória É o período Que é mais doído Que parece Que a gente Tem menos A oferecer Por Deus Porque já está Sendo moída Há muito tempo Mas esse tempo É o tempo Da vitória Eu acredito Que eu tenha Mais um pouquinho De tempo E eu quero Chamar você Aqui na frente Que essa noite Vai dizer Deus Só estou com um pouquinho Mas a partir de hoje Eu vou investir Esse pouquinho No reino A partir de hoje Eu vou investir Esse pouquinho De força Que eu ainda tenho Na tua obra Eu vou investir Esse pouquinho Em compromisso E comunhão Contigo É pouco Mas eu vou Disponibilizar Para o Senhor Porque eu creio Na palavra profética Que está sendo liberada Esta noite Sobre a minha vida E eu não vou esconder Nem me omitir Com um pouquinho Eu vou me mover Tem alguém Que quer vir à frente Para receber Essa oração O que eu tenho Não é pouco Não é muito Hoje é pouco Mas eu vou usar O pouco Que eu tenho Eu já tive Mais força Eu já tive Mais disposição Eu já me envolvi Mais Eu já me entreguei Mais Eu já busquei Mais Eu já trabalhei Mais Eu já tive Mais sede De Deus Mas hoje O que eu tenho É só um pouquinho Eu vim para esse Congresso Só com um pouquinho Mas eu estou aqui Aleluia Aleluia Jesus vai renovar O teu pouquinho Pode ir chegando Para frente Pode ir se espalhando Aqui Jesus vai restaurar Esse pouquinho Eu já fui melhor Irmão Isso não é vergonha Não Irmãos Aquele que confessa E deixa Alcança Misericórdia Pode chegar Mais para frente Pode chegar Tem espaço aqui Eu só tenho Um pouquinho Eu estou lutando Eu estou lutando Eu estou lutando Mas eu quero investir Todo esse pouco No reino Eu quero entregar Todo esse pouco No altar Esse meu punhado Eu vou viver Muito milagre Com ele Esse punhado Eu vou viver Grandes manifestações De Deus Com ele Vai adorando Irmão Porque Jesus Já está multiplicando O teu punhado Vai adorando Porque Jesus Já está multiplicando O teu punhado Vai adorando E seja renovado Pelo Espírito De Deus Mas eu vou investir Esse pouquinho Eu vou voltar A orar mais Eu vou buscar mais Eu vou buscar mais Eu vou me envolver mais Eu vou me entregar mais Eu vou voltar a visitar Porque eu deixei de visitar Porque eu estava só com pouquinho Vai falando aí com o teu Deus Vai falando com o teu Deus Cadê aqueles Cadê aqueles que estão com bastança Tem muito Levanta a mão assim Eu tenho bastante Não estou só com pouco Não Tenho bastante Se você puder Vim aqui orar Porque quem está com pouquinho Se você puder ajudar Vim aqui Intercede por alguém Que está com pouquinho Vai adorando Vai adorando Irmão Adora aí Adora aí E enquanto você adora Seja renovada A tua força Isso enquanto você adora Seja envolvido pelo Espírito de Deus Enquanto você adora Receba uma porção renovadora Enquanto você adora Sinta o toque do teu Deus Segurando a tua vida E dizendo Você não vai parar Você não vai padecer Mas eu vou multiplicar Olha Deus já multiplicando o óleo Multiplica o óleo Espírito Santo Multiplica a presença Espírito Santo Renova a comunhão Espírito Santo Renova o chamado Espírito Santo Renova a vocação Espírito Santo Alá e de homeneganto Ele é mais Seja renovado Seja avivado Seja cheio Seja cheio Seja cheio Seja cheio do Espírito de Deus Oh aleluia Já tem gente recebendo de Deus Já tem mulher recebendo de Deus Fala em línguas com teu Deus essa noite Deixa Deus renovar a tua comunhão Você não vai morrer Você não vai morrer nessa prova Você não vai morrer nessa prova Você não vai morrer nessa prova Gasta o que você não vai morrer nessa noite Gasta o que tu tem ainda A noite O menefa e a cantarápia Jesus Reaja a ele Reaja a presença dele Reaja a ele Ainda tem obra Ainda tem muito testemunho Para ser contado Ainda tem muito milagre Para ser vivido Ainda tem muita obra Para alai Oh irmão Eu estou aqui pregando Mas tem um varão Passando no altar E o varão Que Alai O varão que passa no altar Alai Está renovando o ministério A igreja adora Ele está na presença dele Em adoração Ele está passando Ele está passando Está passando para renovar Está passando para levantar Está passando para erguer Está passando para segurar na mão e ajudar E tu és meu Isso adora a ele Adora a ele Adora a ele Adora a ele Seja renovado por ele Seja renovado por ele No pica lá vai O anabando que ele vai Ai, chora Oh, oh, oh Oh, oh, oh Eu sou teu E tu és meu Aleluia 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 Receba a tua porção Receba uma nova porção Minha vida dou a Ti, Senhor Rendido a Ti estou E pra sempre cantarei Faz em mim o Teu querer Minha vida dou a Ti, Senhor Rendido a Ti estou E pra sempre cantarei Faz em mim o Teu querer Quem é que adora? Quem é que adora? Quem é que adora? Você sentiu aí o fogo renovador de Deus? Você sentiu aí a porção renovadora de Deus? É com esse pouquinho na mão de Deus Que você vai viver um novo tempo E vai alcançar aquilo que Deus tem pra você Pastor, eu ainda tenho tempo Cadê o meu pastor? Ainda tenho tempo? Olha só, obreiros do altar Um varão passava Porque tem hora que a gente está de terno Gravata Sorrindo Fazendo a obra Mas só com um punhadinho E esse varão passava com uma porção nova Aleluia Porque ainda tem muita obra pra se viver Ainda tem muita ovelha pra apacentar Muita palavra pra pé Você que precisa dessa porção Se alimenta Come dela Porque Ele está entre nós Continua Perdeu a graça? Cadê a graça? Continua Deus te trouxe aqui Foi pra te renovar Você não vai ficar parado no meio da guerra Você vai se mover E a glória de Deus Vai resplandecer Oh, aleluia Através de você Você que deixou o serviço Você vai voltar a trabalhar, hein? Vamos terminar assim Segura o ombro Não segura a mão não Junta aí Segura o braço Cadê uma irmã Pra orar por essa irmã De roupa azul Cadê uma mulher? Vai ali Oh, irmã Tem uma poção pequena Tá com um pouquinho? Investe esse pouquinho Na vida dela Tem alguém que não entendeu ainda O que é que está acontecendo aqui Sabe o que é que está acontecendo aqui? Tem gente voltando pra posição de antes Oh, irmão Vai ter gente aqui que vocês vão se surpreender Que isso? Era aquele que estava abatido? Era aquele que estava desanimado? Era aquele que dizia que não queria fazer? O que é que aconteceu? O que é que aconteceu? Nesse congresso A graça renovadora Levantou mais uma vez Pra vencer Eu vou deixar quem quiser adorar Vai adorar Quem quiser adorar Adore É espontâneo Quem precisa de um pouco mais Pede Quem está necessitando de uma renovação Pra prosseguir Fala com ele Tá juntinho com teu irmão Então um pouco da porção que você tem Vai começar a passar pra ele Investe esse pouco dessa porção que você tem Segurando no braço dele Seja fortalecido meu irmão Seja renovado Recebe O que eu tenho não é muito Mas dá pra compartilhar com você O que eu tenho não é muito Mas vamos juntos Tá Oh aleluia Olha irmão Como a tua pouca porção já está morrendo Para ele são todas as coisas Recebe aí Recebe aí meu irmão Recebe do teu Senhor essa noite Para ele são todas as coisas Pode ser pouco Mas não pare de lutar Pode ser pouco Mas não pare de caminhar Pode ser pouco Mas não pare de guerrear Pode ser pouco Mas não pare Não pare Possiga Se mova Espírito de Deus Para sempre Amém Espírito de Deus Toda glória Espírito renovador Espírito renovador A ele a glória Renova ministério Renova vocação Ele agora Renova a glória Renova a glória Pra sempre Amém Em nome de Jesus Oh aleluia Oh aleluia Oh aleluia Se tem alguém Se tem alguém que queira voltar Levantar em Deus Levantar em Deus Vem pra cá Tem mais alguém que queira voltar pra Jesus Continua adorando Se tiver vem aqui na frente Já tem um jovem aqui Você recebeu Você recebeu irmão Recebeu irmão Levanta a tua mão Toda glória Levanta a tua mão Levanta a tua mão Pega Guarda Nubi calavai de homenê fácil Guarda Não considere morto irmão Aquilo que está só adormecido Você não está morto não Irmão É só um momento de sono Tem mais alguém pra Jesus? Tem dois moços aqui na frente Que querem voltar Ou estão aceitando Jesus Tem mais alguém? Pode vir aqui na frente Eu quero voltar irmã Eu quero aceitar Jesus Como meu salvador Pode vir aqui na frente Se move aí Toma uma atitude Tem mais alguém? Tem mais alguém? Tem dois jovens aqui Aquela moça que está de blusa preta Vestido preto Tem um moço do lado de cá E o outro do lado de lá Abraçando ela Esse sorriso já diz tudo moça Você sabe que Deus tem um negócio com você Não sabe? E não é pouca coisa não Anai de homenê fácil Você sabe que o que Deus tem contigo É coisa grande Você sabe disso E Jesus tem uma mania de trabalhar Ele pega a gente de um jeito E ele não abre mão de você Tem uma irmã que possa ir lá nela Mulher de Deus Vai lá e dá um abraço nessa moça Tem um varão trabalhando nessa terra Tem milagre pra casa Pra marido Pra filho Pra parente Pra vida Pro ministério Tem alguém que queira voltar pra Jesus Você quer possa renovar sua aliança com Cristo Renovação pra novo tempo Eu sei Vem cá pra eu orar por você Isso Vem também varão Ela tá vindo E eu tô toda arrepiada Porque Deus tem um negócio muito forte Na vida dessa mulher Deus não chamou essa moça Pra pouca coisa Você entende isso moça? Tem atitude na terra Que move o céu moça Eu vou orar pela sua vida É seu Seu esposo né Deu sorte varão Glorifica o nome do Senhor Deus foi muito bom contigo Porque o que tá nela Respinta em você Vamos agradecer Quem ainda tem um bocado aí E quer lançar esse bocado Que coisa linda né Isso não tem preço Meu pastor Elias Isso não tem preço O Senhor é o que nela É Tio dela Tá tendo renovo nessa casa E é pra quem quer É É pra quem deseja Seja renovado Crente Seja renovado Seja restaurado Receba uma porção renovadora Do meu Senhor A Ele a glória O pastor vai orar Quem veio aqui e orou Já recebeu a sua porção Pode voltar pro seu lugar Isso Abraça o teu irmão Eu vou orar por você A Ele a glória Abraça o teu irmão Abraça o teu irmão A Ele a glória A Ele a glória Glória a Deus Aleluia Pra sempre E amém Toda a glória A Ele a glória Em nome de Jesus Agora Senhor Quero pedir a tua bênção A essas pessoas Senhor Que estão voltando Pai Pra manchai te caí Tio e cantar Na manchai Aleluia Pai toma Na tua irmã Poderosa Senhor Que eles tenham Força Pai Que eles possam estar te adorando E glorificando É o teu nome Pai Nós já te pedimos Nós já te agradecemos No nome de Jesus Amém E amém Glória a Deus Só um minutinho Irmãos Acerta só dois minutos Nós já vamos Já vamos terminar Ok Glória a Deus Quantos podem glorificar E adorar o nome do Senhor Amanhã Meus irmãos Amanhã muda o horário Vocês viram que amanhã Estaremos O horário Uma hora a menos É uma hora a menos É isso A mais né A mais Ok Então Amanhã às 19 horas Nós estaremos aqui Às 19 horas Da mesma forma Ok Começa mais cedo Hoje não foi legal Olha aqui 9 e 10 9 e 15 Está todo mundo Já vão para suas casas Dando glória a Deus E aleluia Vocês gostaram ou não? Amanhã Novamente Ok Tem aqui os DVDs da irmã Ungido para Ungidos Para usar Tem aqui Rompendo os obstáculos E tomando posse Da herança É Lições Do jantar em Betânia Lições na vida De Jeremias Vamos Vamos agradecer O Senhor Os irmãos Tal que os irmãos Que queiram adquirir E leva para casa Irmão Leva para casa Tem muita gente Que paga Paga 50 100 reais Naquele DVD Lá do Zezé Porta Vocês comprando Vocês estão ajudando As irmãs As irmãs do circo de oração E amanhã Pela amanhã Escola Bíblica Dominical Ok A escola Bíblica E a noite O culto Quero agradecer Aqui o pastor Meu amigo Pastor Gerson Todos os irmãos Os irmãos ali Do setor 13 Não é Setor Mão Civil Em nome do pastor Wilson Deus abençoe E setor ali O 20 Deus abençoe Deus abençoe Vamos orar E agradecer a Deus Estamos saindo daqui Abençoados Querido Jesus Pai Nesta noite Nós somos gratos A ti Jesus Por esta reunião A qual o Senhor Tu se fez presente Senhor Pai Te louvamos Por tu ter falado Os nossos corações Pai Continua nos abençoando Nos guardando Pai Faça Senhor Com que continuamos Na tua presença Pai Abençoa a sua continuidade Desse trabalho Das tuas servas Pai Continua abençoando Senhor Pai querido Continua guardando Ajudando Dando vitória Abençoa o pastor da igreja Sua família Nós que estamos aqui Pai querido Agora vai conosco Nos guarda Nos livra No modo perigo Pai Continue Senhor Abrindo-nos as portas E nos dando vitória Ser conosco Senhor É o que nós te pedimos No nome de Jesus Que o amor de Deus É a eterna consolação A doce comunhão Do Espírito Santo Esteja com toda a igreja Desde agora E para todos sempre Todos digam Amém Amém Você tem um bocado Usa teu bocado Amanhã não precisa vir Com a camiseta Irmãs Você vem Está liberado Viu Você vem Com o que você desejar Se quiser vir com a camiseta Tudo bem Mas está liberado Mas está liberado Vai estar cheio De bom Amém